Salve, molecotes! Beleza, é que adressamos aqui para mais um vídeo. Rapazada, no começo do vídeo que eu tô passando, mano, pra poder pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal quem não for inscrito e, mano, compartilhar pra caramba esse vídeo pra todo mundo porque, velho, tá de volta o vídeo do crime e agora com bem mais força, gente, vamos que vamos, vamos apoiar a série e ir pra série continuar naquele jeito pesado. Gente, só pra explicar no começo do vídeo aqui, pro pessoal que não curtiu muito da última vez, do primeiro episódio, mano, rapaziada, é o seguinte, pra quem não sabe, meu personagem aqui na série tá sendo criança, por enquanto a gente tá fazendo uma voz engraçada de criança, mas fiquem tranquilos que alguns episódiozinhos pra frente já vai mudar minha voz, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos pra quem não curtiu a voz de criança, beleza? Então, mano, isso não muda fácil, vocês têm que deixar o like aí e assistir o vídeo que tá top, tá pesado demais, a história tá monstra, mano, então vamos que vamos, vamos compartilhar e é isso, mano, acompanha o vídeo, não vou enrolar muito não, é nóis, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e é nóis, tamo junto, valeu, falou, fica o vídeo, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E aí, seu loirinho safado. Não é McDon't não, pô. Era o cistudão do Marcão lá embaixo no morrão. Ah, pô. Mas é McDon't pra mim, pô. Mas McDon'ts. Tem juros, tem juros. Não, 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 não. Mas aí, eu nem tomei café, pô. Você veio me encher o saco, mano. Mano, mano. Tu nem tem café ainda, não. Tu é pobre, tua mãe saiu, pô. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, que eu sou pobre. E aí, e aí. Mudão vai girar, hein. Mudão vai girar. Então, pô. Eu também sou pobre, cara. Mas vamos lá ou vamos lá, pô? Mano, o bagulho é o seguinte, doido. O bagulho é o seguinte, pô. É. Nossa, pô. Eu tô mal preocupado com o negócio de onde, pô. Os caras fizeram roubar a lojinha, pô. Então, pô, então, pô. Minha mãe deu um tapaxe de mim que oé, doidão. Ah, minha mãe nem ficou sabendo, pô. Não fui nem se ela ficar sabendo. Pô, minha mãe tá trabalhando agora. Mas aí, vamos lá. Já será que você me acordou ou vamos lá? Vamos lá, então, pô. Vamos subir. Vamos lá. Tomar cuidado. Será que você me acordou de trás? Eita, vem cá, rio. Que o marcolhido tá puto com nós de onde... Ó, cara, é, pô. É doido, leio. Que? O que que você falou aí? O marcolhido tá puto de onde lá, pô? Quem é o marcolhido? O tio de sangue que mora lá, pô. Perto do campinho. Ué, por quê? O que que nós fez, pô? Não, pô. Por que também tu começou a te bater aquele dia lá que tu começou a fazer esses escândalos na rua? Ah, pelo amor de Deus, né, velho. Minha mãe tá me tirando também, pô. Ela tá achando que virou várzea, pô. Mas aí. Ô, gadona, pô. Cadê? O Bruninho lá, não vai jogar futebol? Bruninho, filho. O Bruninho pode tá lá no campo lá, pô. Se a mãe dele não bate nele ontem também. Pelo céu. Ixi, mas o Bruninho nem fez nada, pô. Aí ele só tava... Ah, mas ele roubou o carinha lá da loja de pipa, né, pô. Não, pô. Não, mas o Bruninho também quer roubar lá. O Bruninho, o Bruninho, o Bruninho, o Bruninho tem ali, mané. Eita, pô. Nossa, tem mais de esse, pô. Mais de isso, pô. Mais de 200, pô. Nossa, vamos ver, vamos ver. Não, 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 pô. Vai quebrar, pô. Vai quebrar. Não, não, não. Deixa eu ver. Olha, tá parolicado. As manas tá ali, as manas tá ali, ó. Porra. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Já já não vamos subir lá. Mas, mas, mas é que de verdade? Caraca é de verdade, loirinho, pô. Onde tem moto de mentira, pô. Olha essa gente, pô. Ah, não sei. Ô, loirinho, loirinho, meu sonho é ter uma tensa, pô. Um dia eu vou ter uma tensa. Acredita, acredita em mim. Olha isso, mano. Cara, pô, cara, pô, pô. Mas ainda aí, pô, na compra, pô. Viagem, a Mercedes vou buscar. Se a versatilidade nos permite opinar. A preta, a vermelha. Eu falei botar o dedo, pô. Vai que quebra, vai que quebra. Ah, vai, vai. Eu falei botar o dedo, pô. Mas eu queria subir, pô. Aí, aí, loirinho, loirinho, loirinho. Oi, loirinho. Se liga. Inventa uma desculpa ali pros caras, pra eles olhar pro outro lado, pra eu poder subir na moto. Ih, não, não. É que é verdade, pô. E agora não? Não, não, não. Inventa uma desculpa, pra eles poder olhar pro outro lado, aí eu subo na moto, pô. Vai, vai, vai. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá, vai lá. Coloca uma coisa pra eles lá. Eu confio em você, hein, pô. Confio em você. Não, pô, mas os caras, pô, não. Mas não, vai lá, loirinho, para de ser cagão, pô. Não, pô, mas os caras estão com arma, pô. Ah, pare de ser cagão, pô. Tá bom. Eita, pega a purista, a purista ali em cima, ó. Onde, 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 pô? Não, loirinho, pode ser boa pros caras olhar, pô. Ah, nem deu bola, nem deu bola, maldito. Eita, pô, olha a polícia, a polícia ali, ó. moleque fiquei sabendo moleque fiquei sabendo vocês estão morrendo a favela andam roubando não 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 fez nada porra não fez nada porra moleque é o que eu os vagabundos tiveram o seu tratamento e outra coisa o matrão o matrão aqui do dona da favela o que é que o cara o cara quer falar com você o meu filho o meu filho o meu filho o meu filho do céu ai nunca mais vou jogar por ti na minha vida moleque fique tranquilos fique tranquilos com vocês são coisa nova como assim como assim loide eu só tenho 10 anos mano do céu não é o nome e moihou na mão do céu muleque doide e agora papadoune agora pô e agora o que dá o passeio o dono da favela que fala com o nome doidão mano puta merda nunca mais vou jogar free fire meu deus do céu meu amei meu amei eu amei meu amei meu amei meu amei do céu nunca mais vou jogar e agora como assim ele falou para ficar suave porque que nós é novo como assim então pô mas eu vou no que pô eu vou para morar não tô sendo aí bala de polícia lá embaixo hein aí aí no dia eu vou é mano como assim porque você falou que eles mataram alguém aí que eles mataram o que o cabeçudo o cabeçudo pô o cabeçudo que eu mataram o cabeçudo fica tranquilo fica tranquilo 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 não vai falar com o dono da favela eu não vou falar com o dono da favela oi 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 aproveitando que eles saíram aqui eu não tô maluco com a rola olha o louco será que será que eu fico bonita aqui porque depois que eu faço fazer eu vou tirar o capacete que telha se ele vinha aqui molho né pq mas ai vai las a loirin molho mano aí vamos lá para sua casa lá vamos lá jogar com o bruninho logo? Partiu, partiu, partiu. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, subi aqui, pô. Caraca, pô, será que vai acontecer? Já que ele vão bater em nós, Luinho? Caraca, nunca nem vi. Ei, mas não vai roubar lá, pô, tem um ladrão. Ah, roubar o quê, pô? Tô falando do dono da favela, músico? Nunca nem vi. Ah, mas tu vai ver, pô, tu vai ver, pô. Ele quer falar conosco. Não, pô, não vou, não, 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 não. Mas sim, pô, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Falou, 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 Bruninho. Valeu, valeu. Não, pô, não vem mais, não, não vem mais. Por que você não vem, pô? Não, você é ruim e você fica botando a culpa no videogame do menino, pô. Não, não, pô. Nada a ver, nada a ver. Videogame ruim, pô. Não, ruim é você, ruim é você que não sabe jogar, Luinho. Não, não, não. Você é ruim demais, pô, você é ruim demais. Você é mó chorão, tomou de seis a zero, pô, meu Deus, pô. Não, não, mano, o controle tava ruim, mano. Não, controle tava ruim e nada não, pô. Esse aqui. Ah, não, o que lá tava quebrado, pô. Ah, não, o que tava quebrado é sua habilidade, pô. Minha habilidade, minha habilidade nem tem, pô. Então, justamente, justamente, pô, você não tem habilidade. É por isso, pô, por isso, pô. Ah, você que foi embora. Vai embora. Eita, eita, Luirinho, Luirinho. O que foi? Que foi? Polícia, polícia atrás não, polícia atrás não, polícia atrás não. Polícia, polícia aonde? Polícia. Polícia atrás não, polícia. Luirinho, anda rápido, anda rápido, Luirinho, anda rápido, anda rápido, anda rápido, pô. Anda rápido, pô, anda rápido. Mano, moio, moio, o viado, moio. Vem, ven, Luirinho, vem, Luirinho. Mano, mano, mané, mané. Tomara que eu não seja com voz. Vocês estão mesmo? Mano, é patria, mano. Eita, eles tão andando devagarzinho, Luirinho, moio, pô. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu, eita, pô, eles ligaram fora. Ixi, eles botaram lanterna em nós, Luirinho. Anda rápido, anda rápido. Eita, pica, moio, 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 Luirinho, moio, 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 moio. Opa, é com nós, é com nós. Opa, encostei, 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 encostei. Tosta essa porra, vai, vai, os dois pra parede, cara. Os dois pra parede, essa porra. Encosta, 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 encosta. Tô com uma porra, tô com uma porra, tô com uma porra. Cala a boca, cala a boca. Ae, ae, os dois engraçadinhos aí, ó. É esse aqui, cabo? É esse aqui, cabo? É, é esse, é os peixinhos. Ai, Luirinho, moio, Luirinho, Luirinho, moio, Luirinho. Meu Deus do céu. Tem certeza, tem certeza, tem certeza? Tem certeza, tem certeza. Ae, ae, vira pra mim, ó. Vira pra mim, que eu quero ver. Os dois. Ferrou, ferrou, porra. Ae, os dois engraçadinhos, né? Ah, então, é vocês que andam roubando lojinha, né? Ah, nossa, que lojinha? Não foi nois não, po. Não foi nois não, eles botaram nois pra roubar, po. Não foi nois não. Não, po, nós é pequeno, nós tem só dez anos, po. Pelo amor de Deus. Cala a boca, seu cabono. Moleque folgado. Você quer que eu te dê um tiro na cara, seu moleque do caramba. Seu otário, você acha que eu tô de brincadeira aqui, caramba? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Moleque folgado. Então, ó, o negócio é o seguinte, eu vou dar o papo pra vocês. Seus engraçadinhos. Eu espero, eu espero muito que seja por influência. Que vocês tão entrando nessa palhaçada aí. Vocês não sabem quem vocês tá mexendo. Vocês não sabem de quem vocês roubaram a lojinha lá, seus engraçadinhos. O cara lá é... a mão é pra nós. Então, o negócio é o seguinte. Se eu ver vocês aí com roubê ou alguma coisa assim, seus otários. Ah, já vai passar vocês. Ou vocês vão ir pra Febem, beleza? Seus engraçadinhos. Fica indo por influência aí dos caras da favela aí, seus otários. Vagabonte. 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 Que isso, pô. Ai, que... Vocês vão vá... Vambora, vambora, vambora. Vambora. Deixa que eu peço, nois. Vou poder já, vou poder já, vou poder já, velho. Vai, Cêbona. Mete o pé, mete o pé. Roleta, roleta, os dois, rapaz. Os dois, os dois. Pra casa, pra casa nessa porra. Vai. Ai, Nuinin, mãe. Ai, porra lá, porra. Corre, corre, Nuinin, corre, Nuinin. Nossa, Nuinin. Nossa, Nuinin. Nossa, Nuinin. Nossa, Nuinin. Tem que te falar, miada. Tem que te falar, mano. Ai, cara, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ô, Nuinin, Nuinin. Nossa, o cara foi embora, pô. Ô, Nuinin. Mano. Mano. Eu tenho que te falar, miada. Luinin. Eu caguei nas carros, amor. Ai, meu Deus. Falou, Nuinin. Até amanhã, até amanhã, amor. Meu Deus do céu, véi. Vambora pra casa, véi. Ai, meu Deus do céu, véi. Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Muito obrigado quem assistiu até aqui, mano. Quem não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. E até o próximo episódio, hein, moleque? Vai, Nuinin. Vambora, Nuinin. Pá. Calma, é, palma, é.